olá galerinha aqui tá falando aqui a baiana já entrando aí pra vocês mais um episódio de far cry 4 eita lelê que tá muito bom hein o jogo tá muito da hora de galera eu tô joguei um pouquinho bastante joguei bastante off e abrir algumas áreas né pra não ficar muito pois é algumas áreas tipo aqui vou mostrar pra vocês um mapa peguei dois postos avançados eu peguei uns locais aqui ó pra gente ir teleportando tem esse aqui que eu quero pegar tem missões aí pra gente fazer também tá tem missões tem bastante coisa aí pra gente ir fazendo habilidade aqui ó porque eu fui eu fui fazendo as coisas fui ganhando muito respeito então a coisa é aqui tá bom coisa é aqui isso aqui é complete uma tarefa de escolta tá pra desbloquear isso aqui é o que? inicia um locatio de inimigo isso aqui é o que? imediatamente depois de um locatio troca de arma, mira peguei isso aqui decisão para a maior arma de tiro negro peguei isso aqui depois uns pouquinhos vai pegando mais daí então eu fiz algumas coisinhas aí por isso que eu tô coisa aí eu tenho que fazer uma missão aqui vamos fazer uma missão eu tenho que tirar essa daqui opa tem um comboio vindo pra cá a gente vai é quase impossível fazer alguma coisa o fogo está fora do controle tem um comboio ali ó precisamos precisar destruí-lo antes ó vocês estão vindo pra cá vocês estão vindo pra cá bora lá estão indo pra algum lugar tudo bem tudo bem tudo bem não isso falhou eu fui detectado caraca esqueci que eu não pense Mate o comandante Se ser detectado Não posso ser detectado Um bolho passou Eu não posso ser detectado Tá, eu preciso Deixa eu vir pra cá pra eu saber Quem é o comandante Deixa eu saber Quem é o comandante Ele tá lento É o de amarelo Não dá pra conversar com os rebeldes Eles só entendem violência Ei, ei! Que fortalecíssimo, hein? Ele foi morto. Ela só sabe reclamar, reclamar, reclamar. Ele levou um giro de uma vez. Ainda bem. Eles estão seguindo. Será que vamos entrar aqui bem? Mas aqui está bem... Ah, tem que entrar por aqui. Diga o que quiser sobre a cidade do sofrimento. Mas eu gosto de lá. Ver toda aquela gente... Poderoso. Falhou. Ele me viu, não acredito. Gente... Só porque eu... Tinha outro. Tinha outro. Caraca. Tinha outro. Não vi. Eu estava bem perto. Tinha outro e eu não vi. Eu conheço gente demais que luta pelo caminho dourado. Eu conheço gente demais que luta pelo caminho dourado. Agora, galerinha. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Pô. Naquela hora estava indo mó bom, meu. Tô faltando... Eu achei que só tinha um. Tinha outro. Não sei dar o que ele saiu. Um. Deve ser difícil. Pô, se eu tivesse com um snipe, de repente seria melhor, não era? Sabe o que aconteceu agora? Eu matei o cara e queria carregar o corpo dele. Mas aí eu levanto. O cara não me vê daqui, mas me vê... Daqui assim. O cara ali, eu não me vê. Ah, era esse daqui, ó. Foi esse daí do carro, na hora que eu me ataquei de lá, que ele me viu. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É melhor esse assassino correr. Eu tô indo. Se vocês o virem, atirem nele. Benjo! Preciso encontrar esse assassino de merda! Agora! Mais cadáveres. É melhor ele entrar pra não encontrar. O que é isso? O que é isso? Não sabemos o que está lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É difícil. O que é isso? É difícil. É difícil. O que é isso? É difícil. O que é isso? Amém. Caraca! Não acredito. Tá muito difícil, gente. Pegar cedo tem que estar. Tá muito difícil. Estou em outra estratégia agora. Estou matando a tiro tudo. Eita, caraca! Eita aqui! Cidadão! Vamos ao maluco! Procure por quem fez isso! Já matei o que eu queria matar. O que eu tinha que matar. Ah! Vem! 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 Caraca! Não tiro o mesmo! Tinha um aqui, não tinha? Tem que ter certeza que está todos mortos. Vem se alguém sai. Eu acho que está, hein? Ó! Uh! Fui no tiro mesmo. Fui escondidinho. Porque esse negócio não deu, não. Objetivo. Escondam o cadáver. Fui escondidinho. Fui escondidinho. Deveja! Fui escondidinho. A gente tem que fugir da área, né? Tá, deixa eu ver aqui se tem alguma outra missão. Tem alguma outra missão, gente? Acabou. Aqui tem missão carregada. Missão de campanha para caminho dourado para fazer grande quantia de XP. Então, vamos nesse aqui. Dá para teleportar, né? Chegamos aqui. Ok. Tem alguma coisa aqui, hein? Porra, Sabal! Não! Ah, essa é a missão. Não, não posso fazer isso. De quem você me lembra mesmo? O que estão discutindo? Os soldados de Pagamin vão atacar um dos nossos acampamentos. Amita acha que a prioridade deve ser a informação que os guerreiros reuniram. Sabal acha que salvaram... Tá, peguei a missão aqui. É uma missão... O que é isso aqui? Ah, tá. Vamos marcar aqui que essa é a missão principal, tá? O que é isso aqui? Vai lá pra cima. Crentes do Caminho Dourado. Exército do Real tentando retomar este posto avançado. Precisamos de assistência. O que aconteceu? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que foi lá pra baixo? O que foi lá pra baixo? Eu estava aqui. O que foi pra cá? I'm fede. Eu não me ama, na verdade. Meu amor. Eu estou lá pra cá. Vem comigo. Eu não me ama! Vem, vêm! Vem, vêm! Vem, vêm! Vem, vêm! Vem, vêm! Vem, vêm, vêm! Vem, vêm, vêm! Vem, vêm, vêm! Vem, vêm! Não! 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 Nossa... Beleza! Que uma morte honrada! Deu! � Kelly.. Foi o rei meu! O que foi para o reino! E já foi uma barra! Meus paixão! Meu pai! Caraca! Pronto, 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 pronto... Não, cara, salta! O que eu vou escolher aqui? Ainda tem mais? Achei cartaruguinhas O que eu vou escolher? Achei lá ta com a chichinha Deixa eu vender aqui a porta Olá, Olá, isso é loucura Voltaram fora daqui Vem cá, vem cá moço Troca aí, deixa eu vender Comprar? 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 E aí? E aí? Cavi! Por que eu não abri uma loja na cidade? Ah, também acho, não é? Como a minha irmã, coitada. Acampamento do Ninho Dourado. É pra isso que você vive. Ah, temos que defender esse que ele, né? Uh, tem até... Eita, tem até... São caçadores, não é? Minha vida, o meu pai. Deixa eu ver, zero. Merda, mandaram caçadores. Não percam tempo tentando encontrá-lo. Só atirem. Não acredito que você está vivo. Calambidei, gente. Não. Que diabos é isso? Ah, eu mesmo me batei. Eu já esperava, gente. Eu já esperava já, tá? Eu já esperava que isso pudesse acontecer. Eu acho que eu vou ficar... Eu já esperava que isso pudesse acontecer. E aí, eu já esperava que isso... Eu já esperava, gente. Eu já esperava que isso pudesse... Eu já esperava que isso... E aí, eu senti na차ção. Que Deus judei. Eu já esperava que isso... Eu acho que, pessoal, não é o espaço. Eu acho que eu estou aqui, não é o espaço. São os caçadores! Os caçadores chegam! São os caçadores! Ei, ei, vai fora! Estou pegando por ele! Cuidado! Vai, vai, vai! Álvido! Álvido! Eita, caraca! Eita, caraca! Esco você! Você já era! Ao leste! De olho no leste! Estou subindo aqui! Estou subindo aqui! Porra! Me proteja! Cuidado! Álvia! Álvia! Não consigo apagar o fogo! Não consigo apagar o fogo! Preocupo o fogo agora não, é filho? Eita, caraca! Coitada! Que diabos é isso? Como é que apaga o fogo? Seguindo! Porra, seu meta! Inimito avistado! Aonde? Que lado? Sabal, o acampamento está seguro. Ok, irmão. Vá para o outro acampamento e veja o que consegue fazer. Outro? Caraca! 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 São caçadores, né? Caraca! Obrigada! Eu te devo muito mais! Nada! Para onde? Para cá! Outro acampamento! Caraca! Eita, Lelê! Elimine o soldado do restante! Caraca, Maria! O que é que eu quero fazer? Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero! Eita! O que é isso? É o urso? O que é isso? 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 A gente perdeu? Pô, cara! Não é possível que a gente acabou de perder o agito! Nos conhecemos? Cara, eu sou a cavalaria, cara. Ia aparecer aqui como a porra do Clint Eastwood. Meu nome é Herc. Ouvi falar de você, cara. Pegando nomes, escrevendo cheques por arrebentar geral, cara. É por isso que eu tô aqui, porque com nós dois juntos, o Caminho Dourado não vai saber o que os atingiu. Na força deles! Nós somos o Caminho Dourado. Cara, eu não entendo o que você fala. Eu não falo a sua língua. Acho que você queria dizer que o Exército Real não vai saber o que os atingiu. Veja, nós somos do Caminho Dourado. Cara, sério? Esses caras estão me olhando torto por causa das coisas que eu disse sobre o Caminho Dourado. Então isso faz sentido. Ok. Plano novo, então. Cavalaria preventiva, isso mesmo. Se precisar de ajuda, é só ligar. E a gente entra com tudo ajudando. Eu e os brothers do... Caminho Dourado. Brothers do Caminho Dourado, isso aí. Eu e você, cara. Os mais novos gêmeos de tatuagem. Isso aí, vivendo ao extremo. Toca aqui. Pum! Eu virei batata frita e você continuou batata. Tudo bem, você é meio lento também, mas chegou aqui, então tenho meu respeito por isso. Te vejo por aí, certo? Certo! Vamos lá, brother do Caminho Dourado. Uhul! Tá, tá bom então. Caraca! Jogo cooperativo. Para jogar no modo cooperativo, segure e veja para abrir a roda. Escolha convidar amigos para jogar cooperativo com seus amigos. Escolha oferecer ajuda para juntar-se ao jogo cooperativo de alguém ou buscar ajuda para permitir que alguém junte-se a você. Emblema de armas de aluguel. Armas de aluguel são rebeldes do Caminho Dourado que podem lutar por você. Você precisa de um emblema para chamá-lo. Para obter, emblema, complete, evento de karma. Deixa eu ver o que é que tem aqui para a gente fazer. Esses negócios de exclamação aqui, eu limpei alguns já. Esses que estão com interrogação, na verdade, eu vou fazer em off. O que a gente pode fazer agora? Tem alguma criação aqui para mim. Opa! Guarda-arma. Tá bom de novo. Opa! Aí, três, um para cada arma. Habilidade, temos dois pontos. Ah, esse aqui é o que? O corpo de atiradores pesado ou unidade. Hum. Hum. O que foi? O negócio não conta e tal. Tão bons, né? Habilidade. Eu não entendo quase nada delas. Galerinha, já são 30 minutos já. Agradeço aí a vocês, tá bom? Se eu chegar até aqui, muito obrigado. Seja todo... É... Eu tenho que deixar aquele likezão aí para fortalecer. Para fortalecer, tá? E até a próxima aí. Game play, galerinha. Tchau, tchau. Fui. Fui.